Agora eu quero te mostrar, vem cá comigo nessa outra tela aqui do nosso Balanço Geral, a notícia que tá no ndmais.com.br também envolve o nosso Alto Vale, Rio do Sul, voltou a suspender cirurgias eletivas por conta da Covid, inclusive ontem o governo do estado baixou portaria suspendendo várias cirurgias eletivas em todo o estado de Santa Catarina, aqui em Blumenau, isso sexta-feira passada também já aconteceu, mas agora envolve aqui o Hospital Regional de Rio do Sul. João Victor Gói está com a gente agora, nosso repórter do ndmais, pra trazer informações aqui pra você que tá ligado no BG. João, contigo. Pois é, as cirurgias até haviam sido retomadas no início deste mês, mas em função do aumento de casos do coronavírus e também do índice de ocupação dos leitos de UTI lá no Hospital Regional do Alto Vale, essas cirurgias foram suspensas novamente. Ainda segundo a administração do hospital, que fez uma reunião pra definir esta medida, o Hospital Regional do Alto Vale está recebendo pacientes do oeste, região aqui de Santa Catarina, que é bastante afetada por esta terceira onda do coronavírus aqui no nosso estado. E lembrando que neste fim de semana, a região do Alto Vale voltou para um nível gravíssimo no mapa de risco para o coronavírus do governo do estado. A situação lá também começa a ficar bastante delicada. Além disso, a partir desta terça-feira, algumas visitas também estão suspensas lá no Hospital Regional do Alto Vale. Alguns setores do hospital não podem mais receber visitas a partir desta terça-feira. Essa medida, essa suspensão das cirurgias eletivas e também das visitas em algumas alas do hospital, ela será revista semanalmente pela administração do hospital, levando, é claro, em consideração a situação da pandemia lá no Alto Vale. Para saber todos os detalhes desta suspensão, novamente, acesse o portal ndmais.com.br. Volta aos estúdios. Obrigado, João.